Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Obrigado pela sua companhia. A partir de agora, você confere mais um podcast com informações sobre o pagamento das próximas parcelas do auxílio emergencial. Eu sou o Austin Weiss, repórter do canal Notícias do Momento. A pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, afetou o mundo e vem causando inúmeros prejuízos para boa parte da população. Aqui no Brasil, uma solução para amenizar as perdas financeiras causadas pela pandemia foi a concessão de uma ajuda que varia de R$ 600 a R$ 1.200 para a população. Este auxílio atende tanto quem está inscrito no programa Bolsa Família como quem está desempregado, trabalhadores autônomos que perderam sua renda e também microempreendedores individuais atingidos pela pandemia. Evidente que, para receber o auxílio, foram criados critérios, outros, embora ocorreram falhas e muitas pessoas que necessitavam do auxílio não receberam. Em contrapartida, outros que não precisavam foram contemplados, mas isso tem sido apurado pelo governo e os casos identificados como irregulares devem ressarcir ao erário. Dito isto, vamos ao que de fato interessa neste momento, como ficou a situação de cada lote e parcela do auxílio emergencial. Na verdade, continua assim. Os trabalhadores aptos para receber os benefícios têm diferentes calendários. Sendo assim, quem se inscreveu para receber ajuda por meio do aplicativo ou do site do programa tem calendário de pagamentos divididos em 4 lotes e cada uma das 3 parcelas já liberadas. Isso acontece porque o pagamento é liberado à medida que os inscritos vão sendo aprovados, considerando ainda que novas parcelas deverão ser pagas. No caso dos que já recebiam o Bolsa Família, os pagamentos seguem as mesmas datas previstas para o Bolsa. Já aquele grupo que estava no Cadastro Único, mas não recebiam Bolsa Família, o calendário de pagamentos é o mesmo do primeiro lote dos inscritos via aplicativo e site da Caixa Econômica Federal. Recentemente, o governo anunciou que estenderá o pagamento do auxílio por mais dois meses. No entanto, esse pagamento será feito de forma diferente, com os R$ 600,00 divididos em duas parcelas, no início e no fim de cada mês. Conforme informações divulgadas pelo Portal G1, os novos pagamentos, divididos em duas parcelas mensais, valem para quem se inscreveu pelo site ou pelo aplicativo e para quem está no novo Cadastro Único, mas fora do Bolsa Família. Isso porque os beneficiários do Bolsa Família receberão as duas últimas parcelas uma única vez, como já vem ocorrendo. Então, ficou assim. No total, até o momento, são quatro lotes de pagamento, que contemplam os trabalhadores que foram aprovados até o final de junho para receber o auxílio. Os dois últimos lotes, o 3 e o 4, incluem apenas beneficiários aprovados em junho, que receberam até agora somente a primeira parcela do benefício e aguardam a liberação das próximas. Com exceção, para os beneficiários do Bolsa Família, os dois últimos pagamentos, dois R$ 600 deverá ser feito da seguinte maneira. Quarta parcela, R$ 500 no início do mês e R$ 100 no fim do mês. E no segundo mês, será R$ 300 no início e mais R$ 300 no fim do mês. Dessa forma, o lote 1, destinado aos trabalhadores aprovados em abril, que já receberam a terceira parcela em poupança social digital total da Caixa, entre os dias 27 de junho e 4 de julho, ainda vão receber uma quarta, quinta, sexta e sétima parcelas. Lembrando que agora o pagamento deve ser dividido em duas parcelas, então uma parte será no início e outra no fim do mês. No entanto, ainda não se sabe as datas para o pagamento. O lote 2, composto por trabalhadores aprovados em maio, que receberam a segunda parcela em poupança digital, entre os dias 27 de junho e 4 de julho, ainda vão receber a terceira parcela e os dois últimos pagamentos, também divididos em uma quarta, quinta, sexta e sétima parcelas. Também não foram divulgadas as datas para o pagamento. O lote 3, composto por aqueles aprovados no início de junho, beneficiários que receberam somente a primeira parcela em poupança digital, entre 16 e 17 de junho, para esse grupo, falta receber, então, a segunda, terceira e os dois últimos pagamentos de R$ 600, aqui divididos em duas parcelas, no caso, divididos em uma quarta, quinta, sexta e sétima parcelas. E, assim como os outros lotes, as datas não foram divulgadas. Por último, o lote de número 4, composto por aqueles que foram aprovados no fim de junho. Esse grupo recebeu a primeira parcela em poupança digital entre 27 de junho e 4 de julho. Falta, então, a segunda, terceira e quarta parcelas do benefício, sendo que as duas últimas serão divididas em mais duas parcelas e também não tiveram as datas de pagamento divulgadas. Já os inscritos no Cadastro Único, mas fora do Bolsa Família, acompanham o lote 1 dos inscritos via aplicativo e site. Neste caso, os últimos dois pagamentos dos R$ 600 também serão divididos em duas parcelas mensais. Para quem recebe o Bolsa Família, os pagamentos seguem conforme o calendário do próprio benefício e não haverá divisão dos últimos dois meses do benefício. Aí, nesse caso, serão mais duas parcelas de R$ 600,00, somando cinco parcelas desde que começou o pagamento do auxílio emergencial. Desse modo, os beneficiários do Bolsa Família receberão a quarta parcela entre 20 e 31 de julho e a quinta, entre os dias 18 e 31 de agosto. É isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho